Fala, Maurício, meu amigo! E aí, Bertão? Como é que tá? Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Olá, Gabriel, tudo bem? Fala, Peter, beleza? Opa, como é que tá? Tudo certo. Olá, Felipe, tudo bem? E aí, Gletts, tudo bom? Aqui é o Gletts, goleiro do Bahia. Tô passando aqui pra te agradecer aí por estar conosco aí nesse momento de pandemia, sempre sócio, fiel, junto conosco. Estamos fazendo essa chamada pra agradecer o senhor aí pela fidelidade, nesses dois anos como sócio torcedor, mesmo com a pandemia aí, não abandonou a gente, né? Então a gente tá fazendo essa chamada aí de gratidão por todo o esforço que vocês têm feito pela gente aí. Não, não, eu que agradeço aí a atenção dispensada e o meu título, uma vitória novamente. Tô passando aqui pra agradecer você aí por não ter abandonado o clube nesse momento difícil aí, de continuar no sócio aí, ajudando a gente aí, tá, cara? Pô, legal, Bruno. Pô, legal. Tô passando aqui pra te agradecer aí por ser sócio, fiel conosco, nesse momento difícil que a gente tá passando, de pandemia, você tá aí firme e forte conosco, viu? Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. E a gente tá esperando a torcida de vocês mesmo aqui de casa pra essas finais aí, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a energia que vocês passam pra gente de casa nos ajuda bastante. E como você já é quase um marezinho, se tu diz... Se tu diz, né, Fê? A gente queria ter um espacinho pra ver o jogo lá, né? Ver o jogo de perdinho, né? Faz tempo. Não, mas esse momento vai passar aí, daqui a pouco nós vamos montar todo mundo de volta. O importante é a torcida tá mandando energia pra gente aí. Show, cara. Legal, hein, Leandro? Calma. Falar bem pro time. Preparado ali pra domingo? Tudo certo, tudo certo. Vamos em busca desse título aí, trazer esse título pra nós aqui, pra Floripa. Beleza. Podemos até um print aqui. Parabéns pelo teu ano aí, cara. Tás fazendo partidas legais mesmo. Bonito de ver teu jogo, cara. Parabéns aí. Domingo, mais que nunca, a gente precisa da tua torcida e de toda a nação havaiana, viu? Vamos firmes e fortes aí pra... em busca desse título, que é tão importante pra nós, né? Ai, valeu. Coisa linda. Vamos acima dele domingo. Eles que vão... foi com a pomba na balaia. Gostei, né, gente? É, hein? Banda essa turma aí soltar a bucica deles aí pra pegar, né? Satisfação imenso falar com você, viu? Tamo junto. Obrigadão, valeu. Boa sorte, domingo. Se Deus quiser. Brigadão pela força aí, pela torcida e vamos junto, tá? Um abraço. Seu show, querido. Obrigado. Um abraço aí, velho. Ai, valeu. Coisa linda. Vamos acima dele domingo. Urra. Um abraço. Fica com Deus. Coisa linda, meu querido. Então fica esse agradecimento pro senhor, pra dona Marilene também, tá? Saúde pra toda a família. E no momento mais oportuno a gente espera vocês aqui na ressacada, né? Quando puder voltar os torcedores, que vocês fazem muita falta pra gente. Em frente vamos ganhar esse jogo aí, hein? Nesse momento aí de pandemia, pra pelo menos ver se alegra um pouquinho o ambiente de algumas pessoas aí que estão confinadas dentro de casa aí. Ah, muito obrigado. É como a gente diz, o nosso torcedor é o nosso maior patrimônio. Ah, não. Eu que agradeço aí a lembrança aí. Valeu. Um grande abraço. Um ótimo final de semana pra você e pra família. Deus abençoe. Igualmente. Amém. Valeu. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.